Após uma conferência missionária em Chicago, nos Estados Unidos, em 1909, Deus confirma o chamado missionário para o Brasil, especificamente no Pará. Daniel Berg e Gunnar Wingring começam os preparativos para essa grande viagem. Embarcaram no dia 5 de novembro de 1910 e após 14 dias de viagem, com apenas um caneco de sopa diariamente, chegaram à nossa quente cidade de Belém do Grão-Pará. No dia 19 de novembro de 1910, ao desembarcar na escadinha do Cais do Porto, uma profunda alegria invadia os corações dos nossos pioneiros. Eles estavam finalmente pisando na terra chamada Pará. Pará Belém respirava naquela época a Belepoc, período áureo da riqueza, advinda da extração da borracha e madeiras. O porto era novo, moderno e movimentado, com muitas pessoas, carregadores e comerciantes. Impressionados com a cidade de Belém, subindo a antiga avenida 15 de agosto, hoje Avenida Presidente Vargas. Cidade com arquitetura riquíssima, grandes lojas, prédios que impressionaram os dois jovens. Carregando duas malas, sentiram um cheiro especial de comida. Logo, olharam um restaurante à beira da avenida. Cheios de fome, os dois missionários entraram no restaurante à beira da avenida para comerem alguma coisa diferente da sopa que tomaram todos os dias da viagem. Não conhecendo o idioma, com gestos e sinais, pedem um café e ficam impressionados com o sabor, pois nunca tinham experimentado um café com açúcar. Bons observadores pedem um prato que um casal estava comendo e experimentam uma boa feijoada brasileira. Aos, imaginem só os nossos pioneiros com aquelas roupas grossas, carregando as malas pesadas, embaixo de um sol escaldante. Mas nossos jovens missionários estão alegres e ficaram mais felizes ainda quando viram um lindo jardim que hoje conhecemos como a Praça da República. Caminharam em direção à sombra e sentaram-se em um banco. Logo, viram o Teatro da Paz. Ficaram impressionados com a construção e riqueza de detalhes. Aonde companhias do mundo vinham se apresentar. Óperas e orquestras. Onde a realeza apreciava a arte, naquela época, a lepra dizimava a cidade, além da malária e a febre amarela. Daniel Berg e Gunnar Wingren, nesse momento, entenderam ainda melhor o chamado de Deus. Abrem o coração com o amor de Jesus e clamam por aquelas pessoas. Abrem o coração com o amor de Deus, Nossos queridos pioneiros não tinham como imaginar o que Deus tinha preparado para eles. Ali estava a semente daquela que se tornaria a Assembleia de Deus do Brasil. Da qual hoje você faz parte. Sombrinhas rendadas, leques, luvas, paletós. Parece até que estamos no início do século XX. Na verdade nós estamos em pleno ano de 2016 e o objetivo aqui é relembrar o início da trajetória missionária da Assembleia de Deus. A partir de agora eu convido você a embarcar em uma emocionante história de fé que começou com dois missionários suecos em 1910. E chegou a uma terra tão distante chamada Belém do Pará. Assim como em 19 de novembro de 1910, uma embarcação se aproximou às margens da Baía do Guajará. Em meio aos tripulantes, a promessa do chamado missionário na vida de Daniel Berg e Gunnar Vingri. Para quem veio reviver esse momento, a emoção simbolizava a felicidade em fazer parte dessa linda história. 32 anos eu sirvo o Senhor na Assembleia de Deus. Nunca me desviei, me desvio todo dia do mal para morar no céu. E meu pedido para Deus é que todo crente se revive no Espírito Santo para nós ganhar o Brasil falido para Jesus. Durante o percurso dos pioneiros, os adolescentes da igreja fizeram parte do elenco, que ajudou o público a relembrar como era a cidade de Belém. A Avenida Presidente Vargas foi tomada por milhares de pessoas, que enfrentaram uma temperatura que não se diferenciava muito daquela época, 34 graus. Quando você está cheia do poder, do Espírito Santo, o Senhor tira tudo. Nós sentimos só a presença do Senhor na nossa vida. Na Praça da República, a igreja se uniu no banco onde os pioneiros realizaram a primeira oração. O clamor, só vale-se proclamor, Petro Costal. Só vale-se a gente sair daqui rouco de orar. Dizeram, eu estive, onde nasceu a Assembleia de Deus. O clamor e os louvores representavam a gratidão por uma igreja que há 105 anos está comprometida em proclamar a palavra de Deus. O clamor e os louvores representavam a gratidão por uma igreja que há 10 anos. Em 12 de janeiro de 1616, o capitão Mor Francisco Caldeira Castelo Branco lançou nesse local os alicerces da primeira edificação da cidade, que hoje conhecemos como Belém do Pará. Era um forte quadrado, destacas de madeira enfiada no chão e taipa de pilão. O capitão Caldeira chamou o pequeno forte de Présepio e a localidade de Belém porque sua expedição se iniciara no dia do Natal. A festa já vai começar e eu vou adorar. A festa já vai começar, seu poder vai derramar. A festa já vai começar, é só glorificar. Fortalecendo a família. Vem gente do Amazonas, Roraima, Amapá, São Paulo, Rio, Goiás, Piauí, Paraná, de Pernambuco, Rio Grande, do Norte e do Sul, Minas Gerais, Alagoas, Laranhão e Pará. Em Belém, do Teatro da Paz, em Belém, das Mangueiras Colossais, em Belém, do ver o peso dos museus, em Belém, da Assembleia de Deus, em Belém, o céu vai se abrir, em Belém, sua glória vai surgir, em Belém, o fogo vai descer, em Belém, a igreja tem poder. Fortalecendo a família. E Belém, terra que Deus abençoou. Daniel Berg e Gunnar Vingri, atenderam o chamado. Saíram de uma terra distante, pra cumprir de Deus este legado. Gunnar Vingri e Daniel Berg foram recebidos pela Igreja Batista e hospedados no porão. À medida que aprendiam a língua, começavam a falar sobre o batismo no Espírito Santo. Numa reunião de oração, em uma casa, no dia 8 de junho de 1911, algo sobrenatural aconteceu. Esta rua não foi apenas a primeira de Belém. Agora, 250 anos mais tarde, Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo, em sua residência aqui, na Siqueira Mendes. Foi um evento divino que logo se alastrou por Belém e pelo Pará. E depois se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. O trabalho passou a ser realizado nas casas dos irmãos, que muitas vezes eram apedrejadas por perseguidores do Evangelho. Mas, enfim, a Igreja inaugurou o seu primeiro tempo, aqui, na Travessa 9 de Janeiro, ao lado do Parque Milho Guilde, que já existia. Tal como em Jerusalém, a partir de Belém, o povo espalhou-se pelos quatro cantos dessa nação. Homens e mulheres saíram pregando. Em 1924, o pastor Samuel Nistron assumiu o pastorado daquela que viria a ser conhecida como Igreja Mãe. Ele era casado com Carolina Nistron e não tiveram filhos. O crescimento da Igreja prosseguiu. O primeiro templo próprio foi inaugurado em outubro de 1926. Na exata localização do templo central hoje. Estamos neste local há 90 anos. O pastor Nelis Július Nelson foi o terceiro pastor titular e assumiu a Igreja em Belém em 1930. A marca de seu ministério era o ensino da Bíblia. O pastor José Pinto de Menezes esteve à frente da Igreja em Belém por um ano e três meses. Levou à frente a obra do Colégio Evangelico e a construção de templos, mas a sua marca era a manutenção da unidade da Igreja. O pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos assumiu o trabalho em Belém em março de 1961, quando faltavam 90 dias para o jubileu de ouro da Assembleia de Deus em Belém e no Brasil. Mas a festa foi celebrada com grande êxito. A Assembleia de Deus Fortalecendo a família A Assembleia de Deus Vem comigo Ouvir a palavra de Deus E terás a certeza contigo Que Jesus é o caminho dos céus Vem, 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 vem Assembleia como Deus Ouvir a palavra de Deus Que Deus Seu imenso amor, assinueia de Deus, fortalecendo a família, fortalecendo a família. Pastor Firmino da Anunciação Gouveia assumiu o pastorado na Igreja Mãe em dezembro de 1968. Português, radicado no Pará, amava missões e enviou mais de 100 missionários. Construiu mais de 100 templos, mas o destaque foi o novo Templo Central, inaugurado em abril de 1988. Levou a igreja a adquirir a Rádio Transpaz e a TV Boas Novas. Ele pastoreou a Igreja Mãe por 29 anos. Foi casado com a saudosa irmã Judite de Lima Gouveia, com quem teve nove filhos. E atualmente é casado com Esther Luz Gouveia. Samuel Câmara. Aos 39 anos, tornou-se o oitavo pastor da Igreja em Belém, em janeiro de 1997. Nessa época, a Igreja tinha cerca de 50 mil fiéis e 173 templos. Atualmente, a Igreja em Belém é composta por 143 mil pessoas em 530 templos. Um exército de membros, pastores e missionárias, trabalhando-os para Deus e pela salvação de Belém. Pastor Samuel Câmara é casado com Rebeca Lemos Câmara. Tem três filhos e quatro netos, duas noras e um genro, todos servindo ao Senhor. Falar em Pastor Samuel é lembrar as maratonas missionárias nos bairros. As missões com crianças, adolescentes, jovens e adultos. A Boas Novas se espalhando por todo o Brasil. Projetos missionários em Moçambique, Angola, Timor, Equador e Bolívia, onde foram estabelecidas mais de 500 igrejas com aproximadamente 60 mil salvos. E as celebrações de aniversário da Igreja, ao Centenário. A Assembleia de Deus Chega ao Centenário, todo o povo de Deus, de Palma, de Rá. Igreja do Senhor, qual é a sua missão? Vencer o inimigo e conquistar nossa terra. O Pelo, 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 o Pelo. Glória a Deus! Glória a Deus! A igreja cheia pra incendiar essa nação É fogo pra lá e pra cá É glória do trono de Jeová O exército está preparado para avançar Nosso povo tem força e visão Pra alcançar toda a nossa nação Nosso prato o Brasil vai ter que escutar A violência, a confissão Glória a justiça e visão Recuei, recuei Pra damos a libertação Nosso prato o Brasil vai ter que escutar Nosso prato o Brasil vai ter que escutar O prato de Deus o Brasil Vai ter que escutar Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de escutar essa harmonia Há esperança pro senhor, tá bom? Depois desse momento, o que já era um compromisso Se tornou uma prioridade A Assembleia de Deus em Belém Se tornou a Igreja das Ruas e Praças Durante a programação de 105 anos da Igreja Mãe Novos templos foram inaugurados Lágrimas que expressam a gratidão Em um dos pontos centrais e mais caros da capital paraense O bairro de São Braz recebeu mais um templo Em frente à Praça da Leitura 20 dias O prazo curto foi o tempo que os operários Tiveram para concluir a reforma do prédio Tudo feito com a ajuda dos membros da igreja Entre os voluntários Um assembleiano de 81 anos Carreguei massa Carreguei concreto Carreguei massa Quebrei paredes É bonito, é agradável Eu me sinto feliz De estar fazendo essa obra para Deus Uma obra realizada por fé Que encontra motivo na transformação de vidas Já no primeiro culto realizado Três pessoas entregaram suas vidas a Jesus Deus vai fazer uma grande obra para Deus Eu quero aproveitar para te mostrar Aquilo que sonhamos e projetamos Em curto espaço de tempo Dá para dizer que o Deus que a gente serve É o Deus do impossível A Deus toda glória E no dia em que a Assembleia de Deus Completou 105 anos 18 de junho Foi a data escolhida para presentear a cidade que recebeu o Pentecostes No principal cartão postal de Belém do Pará Um novo templo se ergue No Vero Peso Um templo grandioso às margens da Baía do Guajará Na revitalização foi preservada a parte da estrutura antiga Um memorial sobre o poder transformador de Jesus A família Freire assumiu o compromisso de dirigir esta obra Deus já está salvando e libertando Está aqui uma agência do céu Uma embaixada da Assembleia de Deus Para cuidar, salvar e libertar vidas 24 horas Alex morou por dois anos nas ruas do entorno do Vero Peso E sabe que o novo templo vai fazer a diferença neste lugar A Assembleia de Deus 105 anos fortalecendo a família Quero olhar um texto com você Objetivo Para uma meditação Também objetiva Vamos pensar no Salmo De número 128 O primeiro verso Eu quero só o primeiro verso Deste Salmo O texto diz Feliz aquele Que teme Ao Senhor Em seguida Em seguida diz E anda Nos seus caminhos E daí dá um resultado Dizendo Pois Comerás Do trabalho Das tuas mãos Feliz serás E te irá Bem Não te irá Mal Te irá Bem Bendito seja o nome do Senhor Você vai dizer Você vai dizer O que isto tem a ver Com fortalecendo a família A Assembleia de Deus no Brasil É uma família Eu não estou dizendo Apenas que a Assembleia de Deus em Belém É uma família Eu estou dizendo A Assembleia de Deus no Brasil É uma família E esta família Se faz representar aqui E esta família Está sendo fortalecida A cada dia A cada mês A cada ano A cada história A cada momento Mas eu preciso dizer a vocês Como uma família Que somos É preciso definir Por que é Que somos Uma família E eu gostaria de dizer Primeiro Somos uma família Porque cremos No mesmo Deus Segundo Somos uma família Porque fomos Batizados Com o Espírito Santo Somos uma família Porque fomos Redimidos Redimidos Pelo mesmo Sangue Derramado No Calvário Por Jesus Cristo Nosso Senhor Mas eu gostaria De pensar com você Em Deus Eu gosto muito De pensar em Deus Eu acho Deus Uma verdadeira graça Deus Engendrando Na eternidade O nascimento Da Assembleia de Deus Deus Pensando na eternidade No nascimento Da Assembleia de Deus E eu acho Deus Engraçado Porque Deus Em si Sendo Deus E como Deus Ele tem um conselho E um concílio E Deus Reunido Neste conselho E você pergunta Quem eram os conselheiros Deus Com Deus Se reuniu Para decidir As questões De Deus E Deus E Deus Disse Vou semear A Assembleia De Deus No Brasil E ela vai começar Em Belém No Pará Isto é Ideia De Deus Quantos Podem louvar Ao nome Do Senhor Porque isto É Ideia De Deus Mas é interessante Que eu diga A você Que esta Família Está representada Pelo país Inteiro Eu estou Lá no sul Com tanto frio Mas chego aqui Sou Família Você está Aqui no norte Com esse calor Mas chega aqui É Família Eu Sempre que oro Falando da nossa História No meu Ato Dialogal Com Deus Pergunto Deus Como se eu Pudesse entender Quais foram As razões Quais foram Os motivadores Quais foram Os agenciadores Em ti Que te fez Escolher O norte Do Brasil Para nascer A Assembleia De Deus Acho Deus Uma graça Podia ter Fazido nascer No Rio de Janeiro Podia ter Fazido nascer Em São Paulo Podia ter Fazido nascer Na região sul Mas Deus Escolheu Norte Do Brasil E Deus Não explica Isto E não tem Interesse Em explicar Pois A explicação De Deus E a hermenêutica De Deus Sobre isto É silêncio E ele diz Você é igreja Você é família Você é igreja Você é família Você é igreja Você é família Então nós viemos aqui Amada Irmã Raquel Nós viemos aqui Querido pastor Jonas Para celebrarmos Esta Amada Família E para dizer ao Senhor Louvado seja O teu nome Louvado seja O teu nome Quantos podem louvar ao Senhor Por este momento Espetacular Essa é a dona Deusira Em sua casa Ela nos mostrou De que forma O evangelho Entrou em seu coração Cantar é a forma Que essa assembleiana Encontrou para expressar Sua fé Que veio pelo ouvir Já que ela não pôde Aprender a ler Natural do município De Curralinho Localizado na região Do Marajó Estado do Pará Em sua vida O evangelho Veio há 30 anos Quando se decidiu Por Jesus Hoje ela apenas Relembra De uma vida Que ficou lá No passado Gostava muito De festa Gostava muito De beber É Era Aí depois que eu larguei Graças a Deus Minha vida mudou Mas o que essa Humilde senhora De cabelos brancos Tem de tão especial Além de ser Mãe Avó Bisavó E tataravó Com uma vitalidade Inacreditável Ela completa 104 anos De idade A data do aniversário 18 de junho Dia em que sua igreja Completa 105 anos Uma mulher De poucas palavras Mas com imensa gratidão Por fazer parte De sua amada igreja Assembleia de Deus 105 anos Fortalecendo a família Olha quem está aqui comigo Minha irmã Delzira 104 anos Deixa eu pegar Seu chapéu aqui Quem quiser chegar 104 anos Com saúde Assim como ela Tem que ser Assembleiano E batizado No Espírito Santo E cheio do fogo De Deus Olha aí Causando inveja A graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus O nosso querido E eterno Pai A comunhão E a consolação Do Espírito Do Senhor Esteja com você Minha amada irmã Com você Meu querido irmão Com nossas famílias E com a igreja Do Senhor Espalhado por toda A terra E os que assim Creem Digam comigo Amém Amém